Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adilson Ribeiro e muito obrigado a você que acompanha o meu trabalho pelas ondas do rádio e eu peço a você que se inscreva também no meu canal no YouTube, arroba Adilson Ribeiro 2020 lá você vai acompanhar um pouquinho aqui da nossa região, eventos, festas e muitas outras coisas que a gente mostra lá no nosso canal se por um acaso você gostar do canal, compartilhe com a família, com os amigos e não se esqueça, se inscreva no nosso canal forte abraço do amigo Adilson Ribeiro